Essa é uma proposta que a gente vem construindo já há algum tempo com os demais reitores das universidades do Rio Grande do Sul. Uma proposta semelhante foi encaminhada em 2012 pela ANDIFES, na oportunidade, a nossa universidade acabou não participando daquele edital e, desde então, que nós assumimos, em 2014, esse assunto vem sendo discutido no Fórum de Reitores das Universidades do Rio Grande do Sul. A nossa universidade tem uma necessidade de criar um número maior de vagas, apesar de nós termos o mestrado profissional sediado no campo sede, mas com o número de vagas restrito, para que a necessidade que nós ampliemos esse número de vagas, para que possamos dar vazão à necessidade de qualificação dos nossos servidores. A formação na área da gestão pública, que efetivamente nós estamos agora empenhados. Como isso é uma demanda de outras universidades, nós levamos a proposta a esse Fórum de Reitores. A Universidade de Pelotas, a Universidade Federal do Pampa, a FURG de Rio Grande e a Universidade Federal de Santa Maria entenderam que essa é uma proposta que poderia servir aos interesses e às necessidades de cada uma dessas instituições. Assim sendo, a proposta está sendo montada entre as quatro universidades. A coordenação do processo todo vai ser por Santa Maria, vai ser pela Universidade Federal de Santa Maria. E o curso de administração, os professores de administração de Palmeiras das Missões é que estarão à frente desse processo, coordenando até como também um elemento de criação de um programa de pós-graduação na área de administração em Palmeiras das Missões, no campus de Palmeiras. Então, é uma iniciativa que nós estamos ainda em uma fase de elaboração. A ideia é que cada polo, ou seja, cada universidade participante ofereça anualmente 20 vagas. É um número bastante expressivo e a nossa expectativa é de que efetivamente essa proposta esteja concluída até o dia 5 de julho, para que nós possamos, então, apresentá-la à CAPES, para que a CAPES possa fazer a sua avaliação e, se tudo der certo, aprová-la ainda em 2015, para que o curso inicie no primeiro semestre de 2016. Essa é uma proposta um tanto quanto ousada, mas que vem ao encontro das expectativas e das necessidades de cada uma das nossas instituições. Acho que esse é um passo importante que nós estamos dando, que vai certamente somar-se aos programas de pós-graduação na área que nós temos já na universidade, que estão lotados aqui no campo sede, e oferecerão as oportunidades para professores dos cursos de administração de Silveira Martins, do curso de administração de Palmeiras e das Missões, também se introduzirem na ideia e na estratégia de criação de programas de pós-graduação nessas áreas. Então, temos um bom programa na sede que precisa somar-se aos demais cursos de administração dos diferentes campos da nossa universidade, e, ao mesmo tempo, proporcionar, sim, esta oportunidade de qualificação com uma qualidade alta, porque vai envolver professores da nossa universidade, professores de outras instituições, também com experiências já acumuladas na área de pós-graduação, que colocarão um programa de qualidade aos nossos servidores. Isso que, efetivamente, nesse momento, importa para a instituição Universitária Federal de Santa Maria, e importa, por certo, aos interesses dos nossos servidores técnicos administrativos em educação, que desejam qualificar-se para melhor desempenhar o seu trabalho à frente de uma instituição tão grandiosa e importante quanto a nossa. Legenda Adriana Zanotto